Rapazes de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, um abraço a todos, feliz porque vocês estão aqui no meu canal, e vamos divulgar estes vídeos, dar o like para que ele apareça, para que ele seja visto por outras pessoas, senão ele não aparece, entendeu? E vamos fazer um esforço no sentido de libertar estas almas dos falsos ensinamentos. Então, meus queridos irmãos, veja, o nosso querido Valmir Modolon, ele viu este vídeo e ele escreveu, Graça, doutrina de amor pregada por Jesus Cristo, que nos isenta dos rudimentos da lei. Olha só o que este camarada está dizendo, e é crente da congregação, de uma congregação que se diz cristã, o nome da congregação cristã no Brasil. Vamos ver se isso é verdade? Vamos então abrir a Bíblia online, está vendo aqui, Bíblia online, e vamos procurar aqui o Evangelho de João, que é um verso maravilhoso, que explica o que é a graça de Deus. Está aqui, Evangelho de João, capítulo 3, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho um mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aqui, quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram maus, mas porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, aqui está o que é a graça de Deus. O próprio Deus se fez homem, e habitou entre nós como seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Só que o Modolon, ele acredita que vai entrar no céu com seus próprios esforços, praticando boas obras. Você concorda comigo? Se fosse necessário boas obras, firmeza, fidelidade, batismo, para entrar no céu, ele não teria dito? É claro que teria dito. Ele teria dito aqui, olha, todo aquele que nele crê, ele batiza, todo aquele que nele crê e pratica boas obras, todo aquele que nele crê e é firme e fiel, todo aquele que nele crê e pertence a uma igreja, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas ele não está falando isso. Ele está lá falando que todo aquele que nele crê, que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aqui também diz, olha, porque Deus enviou seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aqui, olha, quem nele crê não é condenado. É quem nele crê que não é condenado. Não é aquele que pratica boas obras, que é firme e fiel, que batiza um sistema religioso, não é nada disso. É aquele que não crê nele. Agora, quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Modulão é maçom. Ele tem que esconder esse posicionamento. Se você perguntar para ele, Modulão, você é maçom? Ele vai dizer, não, não sou maçom. Então, é um mentiroso. Entende? Porque ele ama mais as trevas do que a luz. Entende? Teve um tempo que ele andava com a cara escondida e nome falso. Tomou vergonha. Agora está mostrando a cara, botando o nome. Valmir Modulão. Não sei se é verdade, né? Porque esses camaradas aí, que não têm um passado de ocultismo, e ainda é maçom, não dá para confiar, né? Então, ele odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Ele quer ficar bonito na fotografia, lindão. Entendeu? Nada disso. Não existe isso. Então, isso aqui é a graça de Deus. Deus, ele assumindo na cruz do Calvário, as nossas culpas para nos justificar. Justificar-nos de que maneira? Porque ele assumiu as nossas culpas na cruz do Calvário. Ora, se ele pagou as suas culpas, você está livre. O eterno não vai poder cobrar duas vezes. Só que ele crê que o perdão dos pecados foi até o dia do batismo. Daí, para frente, é por sua conta. Então, não é isso que a palavra de Deus diz. Porque essa doação está tratando de coisas eternas. É de vida eterna. Entende? É para aquele que crê, tenha a vida eterna. Não é uma vida que pode terminar na primeira esquina. Entendeu? Pode terminar no fim do dia, pela manhã. Não, é uma vida eterna. Você crê, você tem e acabou a conversa. É o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós. É o Salvador da humanidade. Quem está por ordem dele está registrado isso daí. Mas ele não crê. Ele não crê. Ele faz o quê? Ele faz uma relação com os rodimentos da lei. Não tem nada a ver. Nada a ver. Tá? Então, por essa razão, vai perecer no inferno. Pare o vídeo por aqui. Sinceramente, o meu profundo desejo, né? Que ele e todos esses que veem este vídeo tomem consciência que a palavra, o Senhor Jesus está dizendo que quem crê nele tem a vida eterna. Ele fala isso por 20 vezes. Você vai ver aí no final deste vídeo esses versículos, para que você entenda. Ele não fala em termos futuro. Talvez tenha a vida eterna, quem sabe vai ter a vida eterna. Não, tem a vida eterna. Ora, se é uma vida eterna que você recebe, ela não para dali a meia hora, no fim do dia, no dia seguinte, pela manhã, entendeu? Aí a turma fala, quer dizer que eu posso pegar? A vontade que não... Vai? Ele vai disciplinar você. Ele te quebra uma perna, quebra um braço, quebra a cabeça, manda para o hospital, manda para a UTI, e manda até para o cemitério. Mas ele não manda os seus filhos para o inferno. Porque o Senhor Jesus mesmo disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Nunca perecerão, eternamente, e da minha mão, ó, ninguém pode arrebatar. O Pai que me deu estas ovelhas é maior do que tudo, e a mão da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Então é dupla segurança, é a mão de Jesus Cristo, a mão do Pai, guardando o crente, crente. Agora, esse, o Montolomio, vive no meio de um povo que diz, não, perece sim, opa, perece, o diabo é poderoso, ele tira a mão do Pai, assim, ele arranca a mão do Pai, aí ele pega a mão de Jesus Cristo, e abre, está vendo? abre, aí pega o crente, vou pegar até uma pinça aqui, que eu tenho aqui, é, e pega assim, arranca o crente da mão de Jesus Cristo, e leva para o inferno. Aí não tem como, o Senhor Jesus está dizendo, é como o Senhor Jesus está dizendo, quem não crê, está condenado. Para o vídeo por aqui, divulgo os meus vídeos, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, para que toda a nossa querida irmandade conheça a verdade do Evangelho, e não vá atrás dessa enganação diabólica destes homens, estes falsos pregadores. Fiquem todos na paz do nosso Deus, gloriosa, sempre no precioso nome, do Senhor Jesus. e não vá atrás dessa enganação diabólica, 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 E aí